Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Iezodol. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês esse castelo, jardim de infância, da coleção Silvânia Family. Como vocês podem ver pela ilustração da caixa, esse castelo é muito fofinho e assim, ele não vem com personagens, tá? Aqui eles aparecem apenas para ilustrar esse cenário. Então, aqui, olha, na lateral da caixa tem a descrição de tudo que contém na caixa, né? Então, aqui, olha, a gente pode ver não só o castelinho, mas todos os móveis e acessórios. Aqui, ele mostra que a gente pode montar o castelinho dessas duas formas, deixando a parte interna maior, ou se preferir, dividir colocando o castelinho no meio, fica um pouco de piso para a parte externa e um pouco para a parte interna. Aqui na parte de trás da caixa, tem outras ilustrações com cenas desse castelinho que também está muito lindinha. Olha só, muito fofa, né, gente? Eles capricham bastante nessas ilustrações. Eu adoro as caixas dessa coleção. E aqui, eles mostram mais cenários com outras peças, como, por exemplo, o ônibus arco-íris. Aqui tem essa arvorezinha. Enfim, então, eu vou abrir a caixa, vou tirar todas as peças aqui de dentro e volto para montar esse castelinho junto com vocês e mostrar com mais detalhes todo esse castelinho, ok? Bom, pessoal, aqui é o piso do castelinho. Como eu falei para vocês, a gente tem a opção, olha, de montar da forma que a gente achar melhor. Então, aqui é o castelinho em si. Olha só que fofura que ele é. Ele é na cor amarelo bem clarinho. Aí, tem detalhes na cor rosa. Aqui em cima tem um segundo piso. Muito lindinho, né? Eu vou fazer assim, olha, eu vou... Deixa eu ver se encaixa aqui. É... Ah, eu acho... Assim, olha, a gente pode encaixar ele desta forma aqui, ó, para ficar com a parte interna maior. E aí, sendo assim, aqui do lado de fora, a gente não teria nenhum piso, tá vendo? Ele ficaria assim, ou se preferir, pode montar ele desta forma aqui, ó, que aí a gente fica com a metade do piso para o lado externo e a metade para o lado interno. Eu vou fazer assim, eu vou montar desta forma para que a gente fique com o piso dos dois lados. Deixa eu encaixar aqui, ó. Pronto. Agora ele já está encaixado, olha, ficou desta forma. Um pouco aqui na parte externa e um pouco de piso na parte interna, ok? Aqui, olha, são as grades, a cerquinha. Aí, vou colocar uma aqui e outra aqui. Então, na parte de cima, nós temos essa decoração, que são as bandeirinhas que depois vão receber os adesivos. Aqui, nós temos uma parte, essa parte aqui também vai receber um adesivo depois de arco-íris, muito lindinha. Essa parte aqui, ela é encaixada, ah, tá, ela é encaixada aqui na torre, dessa forma. Olha só que graça, gente! Muito fofo, né? E aqui, olha, é um escorrega que também vai levar adesivos depois. Então, a gente vai encaixar ele aqui, desta forma. Olha só que gracinha, gente! Muito fofo, né? Aí, nós temos aqui uma cadeirinha de balanço. É um balancinho. E aqui tem uma cordinha. E aí, esse balancinho, a gente pode colocar ele na parte interna. Então, vamos virar aqui o castelinho. Coloca um de um lado, do outro. E agora, é só acertar aqui a cadeirinha. Olha só, gente, que gracinha que fica! Muito fofo, né? É, muito lindinho mesmo. Bom, agora, vamos ver aqui. Essa peça, ela é um banquinho, se a gente... uma mesa, né? No caso, uma mesa. Aqui vieram essas duas pecinhas, no formato de flor. E a gente pode fazer assim, ó. Colocar aqui, vira um banquinho, para que as crianças sentem. Aqui, olha, vieram essas duas plaquinhas, que com o adesivo, ela vai se transformar em livrinhos. Então, a gente pode colocar aqui, ó, para que as crianças possam estudar. E aqui, veio esse piano, para que as crianças possam ter aula de música. Então, olha, afinal de contas, é um jardim de infância. Então, aqui, olha, veio esse pianinho. Ó, esse pianinho, muito lindinho. Aqui não fecha, nem abre. Eu tenho um outro pianinho da casa, do coelhinho, que é essa parte aqui, fecha. Eu pensei que esse fechasse. Esse aqui, ó, ele só abaixa um pouquinho o teclado, coisa que o outro não faz. Deixa eu ver aqui, não faz nada também, não. É só aqui mesmo, ó. Apertando, ó, devagarinho, ele abaixa. E aí, ó, a gente também pode fazer o seguinte com essa mesinha. Ela vira, assim, a gente vira dessa forma e ela vai virar uma gangorra. Fazendo desta forma aqui, ó, encaixando os banquinhos aqui, ó. Ela vira uma gangorra. Aí, a gente coloca os bebezinhos aqui, né? Esse aqui, que fofo, carregando essa garrafinha, que pode ser de água, de suco. Olha, esse aqui vem carregando uma lancheira, uma bolsinha, como queira. Ele vem trazendo apenas um chapéuzinho. E eles vão brincar desta forma. Olha que amorzinho. Muito lindinho, né? Olha só que gracinha, gente. Olha só os bebezinhos aqui da creche. Olha só. Muito fofinhos, né? É, então, vou colocar novamente a gangorra aqui. Vou colocar aqui esse bebezinho. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês. Olha a bebê púldo lá no balanço, que bonitinha. Olha que gracinha, gente. Muito fofa, né? Muito lindinha, gente. Ai, um amor. Eu amei esse castelinho. Bom, pessoal. Ficou faltando eu mostrar pra vocês as cartelas, né? Porque esse playset, ele vem com bastante adesivos. E pelo que eu estou vendo aqui, ó. São duas cartelas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E o livrinho. Vamos ver aqui o livrinho. Olha só que fofo, gente. O livrinho vem com a historinha toda em inglês, mostrando algumas cenas. Olha que gracinho, gente. Tocando violino, violoncelo. Olha que fofo. Muito lindinho, né? Olha isso. Várias cenas aqui, olha. A escolinha, a aula. Ah, eles... Fazendo uma apresentação aqui. Pode ser de fim de ano. Olha, a professora tocando piano. E eles aqui, ó. Tocando os instrumentos. E aqui a plateia assistindo. Que gracinha, gente. Muito fofo, né? E aqui, então, olha, são as cartelas que eu falei pra vocês. Vieram duas, né? Tem bastante adesivo aqui. Olha. Então, aqui são as plaquinhas, né? Aqui, daqui de cima, daqui. Das torres. E aqui, outros adesivos pra gente ir colocando. Tanto na parte externa, como na parte interna. Bom, pessoal, alguns dias depois, o castelinho, jardim de infância, já está devidamente adesivado. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Então, vamos começar aqui, olha, pelo escorrega. Olha só que gracinha que ficou, gente. Olha, deixa eu mostrar aqui de pertinho. São os adesivos super fofos, tá vendo? Opa. E dá um ar mais infantil, de fato. Aí, aqui, olha, eu coloquei esses adesivos, seguindo a orientação, né? A orientação não, a sugestão da caixa. Aqui, no escorrega, não, no escorrega não. Na gangorra. Ficou sem adesivo. Então, tem esses aqui na parede, aqui a fachada, esse arco-íris que ficou muito lindo. Inclusive, o nome da escola deveria ser arco-íris, né? Porque o ônibus já tem esse nome do arco-íris e aí, aqui na fachada, tem esse arco-íris no balancinho lá dentro, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco também tem. Enfim, eles resolveram colocar castelinho por conta do formato, né? De um castelo. Enfim, tá valendo também. Então, assim, como esse aqui é meu, vai ser o castelinho arco-íris. Bom, pessoal, aí, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui na lateral, também foi adesivado com as notas musicais. Aqui um passarinho, florzinha. Tem essa fachada aqui também, que ficou muito bonitinha. Aí, aqui na outra lateral, ficou muito bonitinho. Aqui, olha, o tapetinho também, olha só que fofinho. É escrito bem-vindo em inglês. Muito lindinho esse aqui. E aqui na parte de dentro, ficou desta forma. Olha, que amorzinho, gente. Tudo, olha, a torre aqui também é adesivada. Aqui, ó, deixei ar, né? Não sei se vai dar pra vocês perceberem. E aqui tem esse passarinho. Aqui tem mais passarinhos. E bola. Olha só que amorzinho que ficou. Muito lindinho, né? E aqui também, olha. Que gracinha que tá aqui, gente. Olha que fofo. Muito lindinho, né? Então, assim, esse balancinho também recebeu um adesivo aqui, ó. De arco-íris. Aqui e aqui. Aqui também ficou muito bonitinho. Acabei tirando aqui, ó. Tá vendo? Então, assim. Ah, e na parte de cima aqui, ó. Também tem um adesivo. Tanto na fachada, como também nas bandeirinhas. Também ficou muito bonitinho, né? Eu gostei. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos colocar aqui, montar esse cenário. Então, vamos colocar aqui, ó. Desta forma. Para que a gente possa finalizar o vídeo. Então, vamos colocar os personagens. Que são os amigos do jardim de infância. Gente, eu gosto de todos eles. Mas esse aqui, com essa garrafinha com a tampa de ursinho. Ai, gente, é muito fofo. Peraí, aquele... Dá um pouco sem equilíbrio. Agora sim. Botar esse pra cá. Colocar esse aqui. Se bem que esse aqui, ó. Dá uma graça também com essa bolsinha. Que pode ser uma lancheira. Assim. Olha que amorzinho, gente. Muito fofo, né? Aí, eu vou colocar aqui. Esses bebezinhos. Os gêmeos. Vamos colocar eles aqui em cima. Peraí. Deixa eu... Me posicionar melhor aqui. Colocar um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Desta forma. Muito lindinho. Quem mais? Vou colocar essa aqui. Que ela também é uma bebezinha. Ela pertence a um conjunto de... Acho que é apresentação na escola. Teatro na escola. Alguma coisa nesse sentido. E aqui... Deixa eu ver quem mais eu vou colocar. Vamos colocar essa bebezinha aqui. Que eu ganhei da minha amiga Mara Kruppi. Vamos colocar ela aqui no balancinho. Eu deveria ter posto antes, né? Peraí. Espero que não caia. Caiu de cabeça. Tadinha. Um pequeno acidente. Vamos por aqui. Assim. E agora é só regular. Pronto. E aqui esse menininho volta pra cá. Esse aqui eu vou chegar mais um pouquinho pra cá. Viradinho assim pra gente. Pra ficar muito fofo. E... Vou colocar... Quem mais? Vou colocar aqui uma... Eu não tenho mais crianças uniformizadas. No caso de crianças, não. Bebês, né? Uniformizados. Mas eu vou colocar... Peraí. Vou colocar essa aqui. Pra ela descer ali na escorrega. E... É isso, gente. Eu achei que ficou muito fofo. Gostei bastante. E... De fato, como eu disse pra vocês. Ele é adesivado. Ele... É... Fica bem mais infantil. Bom, pessoal. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!